Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais episódios diários da Conselho Espírita de Brasília. É com muita alegria, muito prazer, muita harmonia que nos encontramos aqui, felizes de estarmos com vocês, infelizmente, com a nossa queridíssima Flaviana, reflexionando sobre o nosso livro Dias Melhores, uma psicografia de Carlos Baccelli, pelo Espírito do Irmão José. A lição de hoje é, não desistas de ti. Se recaíste no erro, não desistas de ti. Procura ser mais forte, ninguém se renova intimamente sem sedimentar convicções. Resiste com mais empenho ao assédio da tentação. Pensa cotidianamente na transitoriedade das coisas às quais ainda te prendes. Todo prazer é fugaz. Por um minuto de ilusória aventura, não vale a pena conviver com remorso por tempo indefinido. Ore com mais empenho e pedindo o maior suplemento de forças ao alto. Recomeça exaustivamente no propósito de acertar. Mesmo quando se trate de descondicionar-te do mal a que te habituaste, a lei divina não comete violência. A taça transbordante divina se transubstanciará em fé ou aos teus lados. Ninguém se opõe aos objetivos da consciência sem que inevitavelmente se frustrem. É, meus amigos. Irmão José nos chamando a atenção aqui pra não desistirmos de nós. Para que, como diz aqui, ninguém se opõe aos objetivos da consciência que nem ficava nesse curso. Quer dizer, ninguém vai contra o que a sua consciência está ali, ele chamando a atenção, sem que depois não há que fosse consequência. Quantas vezes, né, meus amigos, a gente vai fazer algo errado e a nossa tem aquela luzinha vermelha que acende dentro de nós, tem aquele, aquela intuição, não, não faça isso, tem aquele, aquele aviso mesmo, aquele alarme soa dentro de nós pra que a gente não faça aquilo, a gente vai lá e o quê? Teima. Teima e faz. E erra, né. E não é que a gente, isso não seja normal no nível evolutivo em que nós estamos. A única questão que Irmão José está falando aqui pra nós é que depois nós vamos ter esse encontro com a nossa consciência, sabendo que ali a gente pisou na bola, que a gente deu uma erradinha, que a gente enfiou um pouquinho o pé na jaca, e tem uma consequência pra isso. O problema é que muitas vezes a gente não quer sofrer as consequências. Por quê? Pra cada ação uma reação, se a ação é positiva, a reação é positiva, se a ação é negativa, a reação é negativa. E aí estamos nós aqui, no mundo de provas e expiações, que serve sendo muito daqueles erros passados que tivemos lá nas reencarnações transitórias e passadas, e hoje estamos aqui, conhecedores, um pouco mais conhecedores, lutando então pra vencer. E a Irmã José diz, é isso mesmo, não desistas de ti, a vida é dessa forma. Não pense que você é o pior, tem os que se acham a última bolachinha do pacote, tem os outros que acham que nem mais no pacote estão, que o pacote já estão lá no lixo. E não é isso, nem se sentir a última bolachinha do pacote, nem fora do pacote, nem mofado, nem que ninguém quer ali mais aquele biscoito. É sabermos do nosso valor, como a gente já viu aqui em alguns episódios, é sabermos que ainda temos vários vícios e defeitos, mas isso não nos dá o direito de normalizarmos essa situação. Ah, eu sou assim, eu gosto de ofender os outros e eu nasci assim, a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu cresci assim, eu vou ficar assim pra sempre. Não, nós nascemos aqui na Terra justamente com o propósito do barco. Claro que eu não vou, como diz a Flávia, né? Me transformar numa matéria da Cláudia, não vai virar uma matéria de Calcutá, vai nascer Cláudia ou vai desencarnar a matéria de Calcutá, porque não é assim. A vida não dá saltos, mas a gente pode nascer uma Cláudia menos 100 e virar uma Cláudia menos 50. E depois uma Cláudia numa outra reencarnação, zero. E depois uma outra, uma Cláudia 100, e aí como eu já tô no ritmo, eu posso ir uma reencarnação, virar uma Cláudia 150, 200, mil, quem sabe. Porque quanto mais nos for dado, mais nos será dado, né? Que é pra lá no Evangelho de Jesus. Quanto mais a gente evolui, mais nós temos condições de progresso. E mais desafios nos são dados e mais rapidamente a gente evolui. É por isso que nós não podemos desistir de nós, mesmo que nós tenhamos feito vários erros. Ah, é isso. Mas a partir de aqui, marco zero. A partir de aqui, a gente vai tentar, ao menos, agir de forma diferente. Lembremos disso. Lembremos que estamos aqui na nossa melhor versão. Mas que ainda temos algumas versões pra melhorar. Ainda temos algumas reformulações a fazer. Algumas, muitas. E que esses estudos, essas reflexões, nos dão força, nos dão otimismo e nos dão caminho, a receitinha de bolo pra que a gente chegue lá. Não desistamos de nós nunca. Porque se Deus não desiste de nós, quem somos nós, né, meus amigos? Pra existir da gente mesmo. É com fé, é com força, é com coragem, é com essa energia e bom ânimo que a gente conseguirá vencer os nossos desafios, as nossas dificuldades e saímos daqui melhor do que quando chegamos. E é isso, meus amigos. Que Jesus continue nos abençoando e nos fortalecendo. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br E siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.